Formalmente deixei de ser presidente, hoje, deste público. Ainda assim... Não, 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 óbvio, porque temos um... ...de cessar. Bem-vindos. Estou para casar. Ainda assim aproveitei este primeiro dia de não ser presidente para vos falar, para vos trazer o que aconteceu durante o ano em que fui presidente. E no dia 10 de setembro de 2012, eu estive aqui a dizer-vos e a desafiar-vos para se imaginarem no dia 24 de junho de 2013, que seria o dia em que eu vos viria a anunciar que tínhamos sido o segundo clube, a nível nacional, dizia eu, em projetos de comunicação e de liderança e em não morreros. E que ficaríamos nos dez primeiros a nível europeu. Hoje é uma semana depois dessa data e hoje posso dizer-vos somos o segundo clube a nível nacional em projetos de comunicação. E somos o segundo a nível europeu. Ainda que esta informação não seja definitiva ainda, neste momento, eu telefonei antes de vir para cá, ao nosso Distrito de Governa, que aliás, nas últimas semanas tem vindo a divulgar esta informação, por isso isto nem sequer já é novidade. Isto que eu vos estou a dizer. E ele disse que, enfim, até ao dia 26 pode haver alguns ajustes, provavelmente vai ficar assim. Então, já todos sabemos esta informação, já todos sabemos esta informação. Então, o que é que eu estou aqui a fazer? Já não é novidade. E nós vimos abordando isto no nosso Facebook. Hoje vim aqui mostrar-vos o que é que aconteceu, o que é que está por trás destes números, o que é que está por trás deste resultado. E o nosso clube atingiu 37,25 pontos. Cerca de 26, mais 26 pontos que o ano passado. E cresceu... Cresceu não só em números, não foi só em números. O trabalho que os oficores, que a equipa de oficores desenvolveu este ano, traduziu-se numa melhoria nas mais diversas áreas. E aqui eu vou destacar quatro. A organização das sessões, a qualidade das sessões, os percursos de comunicação, a relevância e o crescimento e a visibilidade. Na organização das sessões, reparem, nós passámos de sessões quinzenais para sessões semanais. Direito. Nós acabámos em junho de 2013 e começámos em setembro de 2012. Logo, com sessões semanais. E reparem que a gestão e a organização destas sessões semanais é muito mais complexa. Nós temos só uma semana para ter tudo pronto. E foi só com uma boa articulação entre a Catarina e a Luísa, entre o Afonso e o Tiago. A Catarina e a Luísa faziam parte. Organizavam para quem está aqui de novo. Faziam a organização da agenda. E o Tiago e o Afonso faziam aquilo que hoje o Pedro fez aqui. Que organizavam toda a sala e preparavam todos os materiais. Só assim foi possível diminuir ao máximo todos os atropelos e obstáculos. Toda a gente tinha, mesmo quando havia manuais avançados, tinha folhas de avaliação para fazer os seus discursos. Isto tornou tudo muito mais complexo e ainda assim foi possível. Ainda assim é que aconteceu. No final só, porque senão vai haver muitas coisas boas. Também, talvez por isso, porque as sessões estavam tão bem organizadas. O número médio de membros por sessão passou a ser 21 e antes era 12. No mesmo período, fazendo a média de membros por sessão passou de 12 para 21. É um aumento de quantos porcento? Raro. É quase duplicado. E ainda contendo com as sessões em inglês, que tinham sempre menos membros do que as regulares. E procuramos sempre fechar a agenda com o mais antecedência possível. Na qualidade das sessões. O que fizemos, a primeira aventura e o fecho, foram momentos que se tornaram míticos, emblemáticos do nosso clube, que fizeram até na conferência, por exemplo, pessoas que vieram dizer que foram o momento que mais gostou, foi o momento de encerramento, que nós vamos continuar a fazer. E nesta abertura e fecho, nós ouvimos cultura, ouvimos humor, ouvimos literatura, história, política, e conhecemos um bocadinho mais do mundo lá fora, quando estamos aqui nestas sessões. Unimos à avaliação, emparelhamos este emparelhamento entre a avaliação que fazemos com os objetivos dos discursos, tornou as sugestões de melhoria mais específicas e mais úteis para os oradores. Cada vez mais. Esse foco foi fundamental e eu acho que foi um dos nossos melhores sucessos. Foi aqui, na qualidade das avaliações que foram produzidas. Os learning moments. Com os learning moments nós tornámos a explícito o conhecimento sobre a organização das sessões que estava implícito. A maior parte das pessoas sabia mais ou menos aquilo que era suposto fazer. E nós viemos com todos os membros a colocar, mostrámos e explicitámos esse conhecimento. Depois os percursos de comunicação e de liderança. Os objetivos do clube foram definidos em conjunto com os objetivos dos membros. E só assim foi possível nós atingirmos e chegarmos, tão longe, nos percursos de comunicação e de liderança. Porque aquilo que era importante para o clube, era também importante para os membros. E vice-versa. Depois, o projeto de mentores. Esta relação está para tocar. Definitivamente. E se antes estava mais focada na comunicação, agora está a largar-se mais a liderança. E está a ter todos os frutos. E está a tornar-se cada vez mais percícola. Quando chegamos aqui dizendo assim, eu estou a ser avaliada no meu content leadership. Isto me tornou mais consciente a importância do projeto e do propósito de liderança. Depois, o crescimento e a visibilidade. Em 12 meses, nós ganhámos 32 novos membros. Se nós tivermos agosto, que é o mês de férias, isto significa cerca de 3 novos membros por mês. Aqui temos 6 convidados. Foi mais ou menos esta, terá sido, foi muito difícil fazer a contabilidade de todos os convidados, mas se olharmos para trás, em média terão sido 3, 4 convidados por sessão. É um turnover muito alto, não é? Assim, de repente, eu não fiz as contas, mas é, não é? Para as redes sociais, o crescimento foi brutal. Nós já tínhamos uma página de Facebook que tinha 700 e poucos, por aí, não era certo. O LinkedIn não existia e agora somos reconhecidos e somos visitados muito. Muito, não é, Pedro? Muito, não é? Por toda a Europa e muito. Por favor, muito. Temos a newsletter que, como prometido, manteve a Suíris e o Bina Sá, e temos já 5 números. E também foi reconhecido a um projeto reconhecido a nível nacional. E depois, toda a ligação que tivemos posterior, a sessão que fizemos na Ordem dos Dinheiros, na FNAC, ao facto de termos saído na Time Out, os intercâmbios com os clubes. Toda a conferência de primavera que foi identificada como uma referência para futuras conferências. Todas as sessões que tivemos, as estões de consultório, todas as sessões fora de portas que tivemos. Tudo isto permitiu-nos ter mais visibilidade na comunidade envolvente. Não só aqui dentro da Porta do Visízo, mas na cidade da Porta de uma Porta de Unidade. E agora os números. Os números propriamente ditos. Primeiro na tesouraria. O Carlos apresentou-nos a um relatório financeiro no início de março, antes do segundo semestre. E, entretanto, agora depois de fechadas, estes são os números que faltam ali, são os remates, que têm a ver com as devoluções que estamos à espera. Mas, essencialmente, os números mais euro, menos euro da área aqui. Entre o valor de cotas que recebemos dos membros e as despesas que nós temos. Depois das cotas que recebemos, nós também pagamos a ter semestre internacional. E algumas despesas de gestão, com a formação de officers ou com estas visitas intercâmbios que tivemos com os clubes, o salto final foi positivo. Depois, a conferência teve também um salto positivo. E arrecadá-nos algum valor. E, neste momento, este é o resultado atual do nosso clube. Até em termos financeiros, temos bastante saudades. Depois, os membros. A Azul está os membros e este número significa o número total de membros registados a 30 de junho de cada ano. E aqui estão os anos. Como nós temos membros novos, temos muitos membros novos, decidi trazer não só a cooperação com o anterior, mas uma evolução desde que o clube foi criado. Esta informação está disponível em toda a gente que pode passar. Eu só a sintetizei. Então, esta foi a evolução de membros registados. É uma evolução distinta ao longo do tempo. Novos membros é que este ano foi acima da média dos anos entre nós. E reparem que, é claro que nós podemos estar aqui a fazer as contas e com os membros, mas perdemos sempre membros, muitos membros, durante todos os anos. Este ano foram 19. Ganhamos 22, mas perdemos 19. O saldo foi positivo e isso é que nos permitiu passar a barreira dos 40. E neste momento, acabámos o ano com os 53 membros registados. Em comunicação, CC significa Competent Communicator, que é o primeiro nível de base que todos fazemos com os destes cursos. e a vermelho são os percursos de comunicação avançados. Pode ser o bronze, ou o silver, ou o gold. E ao longo dos anos, nós temos conseguido sempre fazer dois ou quatro projetos de comunicação, de Competent Communicator, ou também de avançados. Portanto, aqui está, mantivemos o percurso que tínhamos vindo a fazer. O que foi diferente, foi muito diferente, foi nos nossos percursos, nos nossos projetos de liderança. Aqui, a azul, estão os Competent Leadership, também é o primeiro manual de base, incrível, que posso mostrar. O primeiro manual de base, que qualquer novo membro recebe, sim? Obrigada. Qualquer novo membro recebe, gratuitamente, na sua inscrição. É o Contento de Competent Leadership, o Contento de Competent Leadership. Mas que todos nós podemos repetir. Olha, eu fui tanto a fazer cinco, é o quinto que está a fazer, na comunicação e na liderança. E, entretanto, já fez o percurso todo, não é? Já está ali, à frente. Depois temos o Advanced Leadership Runs, que significa que só as pessoas que podem, só os membros que fizeram parte da equipa de office, pelo menos seis meses, podem avançar para este projeto. E, finalmente, o Advanced Leadership Silver, ou GOLD, que só quem desempenhou as funções da Era Governor pode aceder a este projeto. E os Learning Moments, que são os movimentos que nós trouxemos aqui, que nos permitem, também, evoluir para os níveis mais avançados da liderança. Então, aqui já, a diferença. Isto é, três vezes, ou quatro, aquilo que fizemos nos anos aviados. E, reparem, estes números, metade, provavelmente, metade destes números, ou, aproximadamente, metade destes números, são de pessoas que já tinham os seus percursos praticamente terminados, e que só faltavam um ou outro projeto, uma ou outra tarefa. E, nem foi feito o grande trabalho para incentivar ou motivar estas pessoas. Apenas a tomada de consciência que podíamos terminar e que era importante fazê-lo. Depois, no Advanced Leadership Bound, seis membros terminaram os seus percursos. E, finalmente, como só temos um, é o Governor, que é o Rui, aqui estão os seus dois Awards de liderança. E os Learning Moments. Este ano tivemos 19 Learning Moments. Sendo que, mais, 80% foi depois de Fevereiro. para cá. Como é que isto foi possível? Como é que fizemos isto? Como é que fizemos isto assim? Então, o que é que aconteceu? Eu não posso dizer-vos o que é que aconteceu, mas vou pedir-vos antes para fazermos uma experiência, e pedir-vos para fazer aqui uma experiência com ele, que é procurar nos vossos bolsos, na vossa carteira, naquilo que tiverem convosco, um objeto que não tenha qualquer importância para vocês. É um objeto qualquer. Um talento, um mercado, um... Qualquer coisa. Que não seja pouco importância. Eu já lixo a pouco do que está agora. Não queres. Não queres. Não queres. Não tem importância. Qualquer coisa. Sim? Eu já lixo. Eu já lixo. E a seguir tirei alguma coisa, um objeto, que tenha muita importância para vocês, que seja fundamental na vossa vida. Pensem assim, eu sou isto, estou perdido. Estou perdido. Não pode ser. Não pode ser. Sim, uma coisa que seja mesmo, mesmo fundamental. Tenha um valor emocional, aliança, ou fotografia, dos sínteses, qualquer coisa. Já têm dois? Já. Então venha neste primeiro objeto, que não tem qualquer importância, e destomou-me. Estrago. E não está me dizendo, de alguma maneira, de maneira que não possa ser atualidade para mais ninguém. Destrua-me, atrás, desde o quadro. Foi rápido. Foi rápido. Foi rápido. E agora? E agora? E agora? Como é que o fato de deixar em casa? E agora? Já está destruído? Já. Agora façam o mesmo com o segundo objeto. Não. Segundo não. Não. Não é fácil. Não é fácil. Não. Porquê? O que é que aconteceu? 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 Aquilo que nós damos valor, aquilo que é realmente importante, nós cuidamos, nós não estragamos. E eu, como diz a outra, o meu pensar, eu estou para mim. O que foi isto? O que foi isto que aconteceu aqui, neste clube? Nós criámos este valor. Nós tornamos cada um dos membros importante e fundamental para a vida deste clube. Hoje, este clube hoje já não seria o mesmo, por exemplo, deixem-me ver, olha, sem as poesias ali da... Eu lembro. Eu lembro. Sim, eu estava no nome do Draco. Talvez se eu fosse uma pausa. Já não seria o mesmo sem os B's do Carlos Costa? Ou os X's? Não, está aqui o Eduardo? Os outros e a Esquerda. O seu sotaque, não é? Os nossos sotaques. Os sotaques de Barcelos e do Carlos Montes. Já não seria o mesmo sem as histórias dos americanos do mundo? Não é? Já não seria o mesmo sem as gargalhadas da Ana Maria ou do Paulo Pinto? Já não seria o mesmo sem as muletas barbais do João Pedro? Já não seria o mesmo sem a gravata do Luís Moreira? Ele não está cá hoje. Já não seria o mesmo sem a voz impecabilmente projetada aqui do nosso Luís Marrana, que diz sempre os seus discursos de forma projetada. Um dia vosso. E hoje faz não sei quantos anos do Tiago Buroso e já não seria o mesmo sem o número inacreditavelmente enorme de palavras por minuto da Sara. Já não seria o mesmo sem as magníficas histórias da Luísa, sem, sei lá, sem termos ouvido pela centésima, octagésima, terceira vez que o dia mais importante do Rui Henriques foi quando ouviu a palavra 12 de Máster em Portugal. que não era o mesmo. E nós aqui celebramos a singularidade. Nós aqui celebramos o valor de cada um de nós. Olha, também não seria o mesmo sem os dois metros aqui do carro. Ou um metro e cinquenta da Luísa. É claro que nós tivemos também uma equipa de super-heróis, não é? Eu já vos apresentei. Esta equipa de super-heróis permitiu que tudo isto acontecesse. Também tivemos muito mais sessões semanais e por isso foi muito mais fácil também conseguir todos estes procursos porque tivemos mais oportunidades para fazer. Tivemos mais dezoito para o passado. Tivemos mais membros por sempre, como já vos disse. E vocês já devem ter ouvido esta expressão, vamos dizer, a de Brauchmark, que eu não quero fazer parte de um clube que me aceite. Aqui eu acho que é exatamente o contrário. Nós queremos fazer parte de um clube que não só nos aceite, mas que nos acorde também. E foi isto que nós fizemos. É que demos a diferença, sempre, aqui, ali ao cabo, com uma fábrica de classificação, e a singularidade de cada ano. E só por isso é que nós conseguimos este número, agora no final. e é só por isso que nós podemos continuar a dizer, faz todo dia e despedir ao mundo. Obrigada.